Posso estar despreocupado Andando sem pensar Vivendo desligado O que importa é o mundo girar Sou um tanto reservado O que se passa nunca vai me afetar Ando sempre ao meu lado Serei assim até tudo acabar Me sinto só, mas eu vou indo Esperando a noite chegar E o amanhã vem vindo Não tenho nada pra me preocupar Longe do sol eu vou seguindo Não sinto falta de ninguém Prefiro estar sozinho Porque assim tá tudo bem Posso estar despreocupado Andando sem pensar Vivendo desligado O que importa é o mundo girar Sou um tanto reservado O que se passa nunca vai me afetar Ando sempre ao meu lado Serei assim até tudo acabar Me sinto só, mas eu vou indo Esperando a noite chegar E o amanhã vem vindo Não tenho nada pra me preocupar Longe do sol eu vou seguindo Não sinto falta de ninguém Prefiro estar sozinho Porque assim tá tudo bem Porque assim tá tudo bem It's alright É tudo bem É tudo bem